Salve meu povo, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a tocar The Man Without a Name Bastante gente pede aí, então vamos passar os acordes pra vocês certinho, beleza? Bom, primeiramente vocês vão final o violão de vocês meio tom abaixo, tá? Todas as nossas músicas estão feitas meio tom abaixo porque ajuda na hora de cantar aí Agora os acordes da música são muito simples Ré menor Fá Dó E só E no refrão a gente vai usar Lá menor Dó Sol E Fá São só esses acordes que a gente usa na música, então é bastante simples mesmo O que vai dificultar um pouquinho mais aqui é a levada aqui na mão direita Então, ó Você ainda pode fazer a parte da guitarra se você estiver tocando o violão sozinho que dá um chananã a mais aqui Então Ó, o sol aqui ó Agora o refrão Isso é um Fá, só que eu faço num outro formato É basicamente isso Em algumas partes da música muda a ordem mas os acordes são todos esses Então, por exemplo Os acordes aqui do ladinho pra quem não sabe Então você pode tocar em várias formas Você pode simplificar aqui a levada Se você não tem muita habilidade pra fazer do jeito que é mesmo Você pode fazer uma levada mais direta E se você já é um pouco mais avançado Você já consegue fazer as variações que eu faço ali Beleza? É isso Espero que vocês gostem Qualquer dúvida Escreva nos comentários aqui Um abraço E mais um vídeo pra gente Tocando a música Que eu vou adorar ver Falou Tocando a música E mais um vídeo pra gente Tocando a música E mais um vídeo pra gente